E aí, de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Gente, hoje eu vou lá no mercado fazer uma compra, vai ser a primeira compra aqui pra casa nova. Eu não sei ainda direito o que eu vou comprar, eu vou vendo lá o que tá faltando aqui, eu vou pegando. Mas é isso, eu vou levar vocês comigo. Geralmente eu gosto de fazer uma lista, mas hoje que a gente tá em cima da hora, eu não fiz lista nenhuma ainda, vai ser de cabeça mesmo, espero que dê tudo certo. Mas é isso, o nome dele é Naguno, é um atacadão aqui, e vai ser a primeira vez que eu vou lá, então vamos ver como é que vai ser, né? Vou levar vocês comigo, tá bom? Espero que vocês gostem, mostrem os preços, os valores, que eu consegui gravar, eu vou gravar pra vocês, tá? Então é isso, vem comigo. A Vi, o que você quer? Cacalho, tomola, bebê. Bebê o quê? Coca-Cola, patrocínio. Coca-Cola, patrocínio. E aí E aí E aí E aí Estou no mercado Então vocês não conseguirem me ouvir direito Desculpa, vim aqui no mercado novo O nome dele é Naguno E a gente vai pegar algumas coisas Não sei se a gente vai levar uma compra do mês Tipo, grande, mas vamos pegar algumas coisas Que tá faltando em casa Qualquer dia a gente volta e compra mais Estava escolhendo um arroz Acho que vou levar desse aqui, gente Tá R$17,00 e pouca não Vamos pegar na promoção R$16,00 e esse ali R$13,00 Nunca comi desse arroz aqui, gente Vocês já comeram? Ah, é agulhinho, eu acho Não, é normal Já comeram desse arroz? Não sei Vou levar desse aqui que já tô acostumada E ele tá saindo R$16,00 e pouco Gente, confesso pra vocês que os preços no mercado Me assustou bastante Gente, tá tudo muito caro Tudo aumentou quase o dobro do preço Tipo, nossa Aí eu tinha pegado umas coisas Mas eu, gente, vou separar tudo isso Eu vou pesquisar em outros mercados Porque realmente o preço tá muito alto Então, eu vou levar só algumas coisas dessas que eu peguei Então vocês verem coisas diferentes Quando a gente ficar em casa Saibam que eu deixei quase tudo Mas tudo certo, né? Sobre isso E tomara, né? Que um dia eu possa vir no mercado E comprar tudo que eu quiser, gente Nossa, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Ir no mercado e comprar todas as coisinhas que mais gostam Tipo, sem olhar pro preço Logo, logo, hein? Oremos Então já vai se inscrever Não deixa muito like nesse canal Pra me ajudar, viu, gente? Porque lembrando que tudo que a gente faz de bom Volta pra gente, hein? Então já deixa muito like, se inscreve aí Vamos que vamos Pausa pra perguntar pra vocês Se vocês também tem essa mania De ficar arrumando as coisas no carrinho Gente, eu não gosto de carrinho bagunçado Me dá agonia E eu fico organizando todas as coisas, sabe? Pra ficar bonitinho Enfim, comenta aí se você também é assim Porque olha essa situação Ai, ai Depois do episódio Vamos continuar as comprinhas, né, gente? Tchau 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 Gente, eu tava procurando o mel E o Bruno falou Que aqueles da tampinha amarela, sabe? Tipo, parecendo uma pétala Ele é melhor do que esses outros Porque esse aí é tipo com amido de milho, sabe? É diferente a composição E aí eu tava vendo Porque, nossa Ai, tô com muita vontade de testar uma receitinha Porém, não foi essa vez, gente O mel tá muito, muito caro Que triste Ai, tive que deixar Mas tudo bem, né? Da próxima Vou fazer a receitinha E agora sim, né? Já tava terminando as comprinhas E já vou pra casa, gente Lá mostra Gente, eu cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Gente, eu tô assustada Com o preço do mercado Tá tudo muito alto O que a gente comprava Tipo, agora a gente tá conseguindo Comprar a metade Do que a gente já comprava Vou mostrar pra vocês Gente, praticamente Isso aqui foi tudo que eu comprei Um pinho sol Vocês sabem que eu gosto desse daqui, né? Que já mostrei no outro vídeo Um detergente Com certeza terá que comprar mais, né, gente? Porque isso aqui não dá É uma família de cinco pessoas Mas, enfim, ó É... Shampoo e condicionador Eu gosto desse aqui Da Pantene Tive que pegar do pequeno também, gente Os preços tão absurdos Ó É... Sabão em pó Esse da Tixam Aí peguei quatro caixinhas de leite Gente, a caixinha de leite Tá quase sete reais Meu Deus do céu Quase oitenta O fardo fechado Não é onde que vamos parar, né? Aí peguei essa manteiga aqui pra testar Nunca tinha comido dela Um cafezinho desse pequenininho Provavelmente isso aqui dura quatro dias Vai vendo E um macarrão Um molho Uma sardinha Um feijão Um arroz Desde aqui de um quilo Aqui em casa ainda tem arroz Então peguei de um quilo mesmo Aí um açúcar Aqui também já tem açúcar Um óleo E é isso, gente Peguei uma coca E isso aqui Se eu não me engano Cadê? Meu Deus do céu Cadê? Vou mostrar quanto pra vocês Socorro Deus Biscoito quanto? Biscoito quanto? Biscoito quanto? Aqui, gente A notinha Se vocês quiserem Seis paus aí Pra vocês darem uma olhadinha Mas é isso Ó, 146 reais Mas tudo bem, né? Conta aí se na cidade de vocês As coisas estão super caras também No mercado Que eu vou querer saber E coloca também Quanto que você costuma pagar Na sua compra do mês Pra gente fazer uma comparação Mas isso aqui, gente Isso aqui é uma semana, entendeu? Então coloca aí Quanto que você compra No mercado por semana Como que você faz Se você compra por semana Se você compra por mês Quanto custa Se você compra por mês Também coloca aqui embaixo Pra mim ter uma base Ah, e não esquece de dizer Quantas pessoas São na sua casa, tá? Pra mim saber E aí Vou finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho, né? Eu não consegui gravar muito no mercado Porque a gente foi com criança Dessa vez E não dá pra mostrar muita coisa As crianças ficam gritando E tudo mais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Próxima vez eu gravo melhor Eu prometo E até o próximo vídeo Alô, Anazinha Tá tomando o quê? É chá? Tomando um chazinho, gente Oi, mãe Oi, eu já comprei pra assistir Pra mim Foi mesmo? Já tomou banho, gente Agora só falta o Javi Eu e o Bruno É isso Até o próximo vídeo Alô